Hino 210 do HCC, eu os guiarei ao lar. Abre seu HCC no Hino 210. Abre seu HCC no HCC, eu os guiarei ao lar. Abre seu HCC no HCC, eu os guiarei ao lar. Bem suave a murmurar, eu os guiarei ao lar. Não nos deixes, por favor, sucumbir ao tentador. Dá firmeza ao coração e vitória na nação. Vem tremendo temporal, dá-nos paz celestial. Vem tremendo temporal, eu os guiarei ao lar. Quando a vida que fim dá, vamos lá no céu morar. Nosso nome com prazer, junto a Deus iremos ver. No caminho para a luz, preparado por Jesus. Bem suave a murmurar, eu os guiarei ao lar. Amém. Amém. Amém.